Bom dia, família! Tudo bem com você? Guido Aledo aqui. E você se lembra quando a gente era criança e fazia uns presentinhos de artesanato quando chegava o dia dos pais? Pois é, hoje a gente vai fazer a mesma coisa, mas a gente vai levar esses projetos para um próximo nível. Dá uma olhada no que a gente vai produzir. Essa tábua de madeira maravilhosa, com uma casa aqui, olha que coisa bonita! E um porta-retrato personalizado, super facinho de fazer, mas muito bacana. Nossa, era muito bonitinho, né? E ainda sou. O primeiro projeto que a gente vai fazer, então, é a tábua de madeira. E eu vou usar um pedaço de tronco que foi derrubado pela prefeitura aqui na frente de casa. E eu posso dizer que esse projeto começou há mais ou menos uns dois meses, porque eu cortei vários pedaços como esse e deixei secar na sombra, pra que ela perca toda a umidade, pra ela não rachar e pra não dar propagação de fundo. Posso dizer que essa madeira já tá tratada pra gente começar o nosso projeto. Eu tenho uma mesa parafusada aqui no chão, então eu tô usando alguns sargentos e uns pedaços de madeira pra fixar bem o meu tronco aqui na mesa, pra poder vir com a motosserra e cortar as bolachas do tamanho que a gente precisa. Pra trabalhar com motosserra, sempre passe os movimentos antes na sua cabeça, porque isso aqui não é brincadeira. Tô cortando minhas bolachas aqui entre 3,5 e 4 cm, pra gente ter bastante sobra na hora de aplainá-las e deixá-las bem retinhas, porque eu quero bolachas de 3 cm de espessura. Você vê que a nossa bolacha fica bem regular e com as marcas da serra, assim, muito forte. A gente quer que ela fique bem lisinha e com a mesma espessura em toda a área dela aqui. Então eu desenvolvi todo aqui no maquinário, mas se você olhar de perto com a atenção, você vai ver que ele é bem simples. São duas cantoneiras, alguns pedaços aqui de MDF e uma superfície plana. Aí eu vou usar uma tupia de mão pra correr aqui na guia e ir aflinando a nossa madeira. Como essa guia tá bem retinha, aí eu consigo ter uma superfície superior bem lisa, eu viro ela do outro lado e nivela esse lado aqui também. E olha só como tá bem comido, dá pra fazer um trabalho muito bacana aqui. Tá na mesma espessura, por inteiro, de todos os lados, mas infelizmente a casquinha lateral não aguentou e saiu. Agora você percebe que a tupia deixa essas marcas aqui na peça, que não é legal, são as marcas da lâmina da tupia. Mas fica completamente plano, tá bem perfeito. Agora o que a gente precisa é lixar todas essas marquinhas do disco da tupia. Pra lixar, você vai precisar de uma lixa 60 ou 80 e muito braço. Ou também você pode usar um disco flap em uma esmerilhadeira ou uma lixadeira de cinta. Essa aqui é a que mais agiliza o trabalho, porque ela lixa, deixa um acabamento muito lisinho e não queima. O disco flap, como você usa na esmerilhadeira, muito rápido, muito forte, ele acaba queimando um pouquinho a madeira. Agora a gente vai preencher esses furinhos aqui com um pouco de cola branca e pó da própria madeira. Essas casquinhas aqui são muito charmosas e eu faço questão de que elas fiquem na nossa tábua. Então eu vou colar as que caíram de volta na nossa madeira. Passar bastante cola aqui, porque depois eu vou ter que lixar. É isso aí. Colei as casquinhas. Agora a gente só vai rebaixar elas pra deixar no nível. Aí eu botei uma colinha nas emendas também, pra preencher. E na hora que eu lixar, vai parecer que ela é integrada aqui na madeira. Olha que bonito que fica o acabamento com a casquinha colada. Pra nivelar, eu vou pegar a esmerilhadeira com disquinho flap. Mas tem que ir com bastante cuidado pra ela não descolar. Só pra tirar essa serragem, essa cola que ficou aqui, eu vou passar mais uma demãozinha da lixadeira de cinta aqui. Os dois lados devidamente lixados, preparados. Olha os furinhos já bem fechados. Agora a gente vai dar uma espécie de polimento nela. Primeiro com a lixa 120, depois com a 180. Agora só faltaria a gente fazer aqui uma manteiga com cera de abelha e óleos minerais. Pra finalizar e tá pronta a nossa tabuinha. Mas não seria um presente dos dias dos pais se não tivesse alguma coisa escrita nessa madeira. Quando eu era criança, levaram na escola uma vez uma pessoa que fazia pirografia. Que é queimar a madeira assim pra você escrever uma mensagem pro seu papai ou pra sua mãe. Não sei se você já viu. Mas eu vou fazer uma brincadeira aqui. Eu chamo meu pai de papito. E ele como é físico nuclear, sempre que a gente vai se escrever alguma coisa, ele troca o papito por um pi. Então eu vou por um pi bem discretinho aqui ó. Eu não tenho um pirografo, então a gente vai fazer uma adaptação técnica aqui. Eu tenho um ferrinho de solda de 60 watts. Que eu acho que é suficiente pra queimar um detalhezinho na madeira. Só um agradinho. Vamos ver. Claramente, eu não sou nenhum Picasso da pirografia. Mas acho que o que eu falo aqui ó, é a intenção. Se você tiver muito talento e muita paciência, você pode dar um upgrade na sua arte e fazer um negócio mais assim ó. As melhores lembranças que eu tenho do meu pai são da gente acampando. Então eu acho que isso aqui vai ser uma lembrança legal demais. Mas é claro que eu não fiz isso com as minhas próprias mãos. Isso aqui fica como um bônus pra esse vídeo, uma curiosidade. Aqui na nossa oficina a gente tem uma máquina de corte a laser que faz decalque em madeira. Deixa eu te mostrar como é que é o processo, que legal. Pra finalizar o nosso primeiro presentinho aqui, a gente vai fazer o acabamento na madeira. Então a gente vai fazer um produto natural aqui. A base de cera de abelha e óleo mineral. A proporção 4 para 1. Quatro partes de óleo mineral, uma parte de cera de abelha. Aí! Então a gente vai derreter a cera em banho-maria. Tem que ter um pouco de paciência. E fica com esse aspecto amareladinho e um cheiro maravilhoso de mel. Agora vamos começar aqui o segundo presentinho. E qual que é o presente mais clássico que criança dá pros pais? Porta-retrato, né? Eu vou fazer uma coisa estilosa aqui. Com certeza você é fanático porque faça você mesmo assim como eu. Afinal de contas você tá aqui no Casas de verdade. E eu herdei esse gosto com certeza do meu pai. Você dá um canivete, um chiclete pra ele e ele faz uma nave espacial. Então eu vou fazer um porta-retrato com ferramentas hoje. A gente vai fazer uma brincadeira aqui com chaves de boca. Vou soldar o frame, fazer um pezinho e vai ficar muito estilosinho. Deis aí, Le. Soldei pela parte de trás, claro né? Pra gente não estragar o frame aqui na frente. Pra deixar ele de pezinho, eu vou cortar 25 centímetros de um bergalhão aqui. Agora vou marcar 10 centímetros aqui. Botar na mossa. Agora a gente vai fazer um champrozinho de 45 aqui, pra soldar o nosso porta-retrato nele encostadinho. Agora eu vou passar um disquinho de limpeza e deixar ela bem bonitinha. E esse é o upgrade do presente dia dos pais que você pode fazer na sua casa. Eu espero muito que você tenha gostado dessas sugestões e eu queria dizer que a lista de materiais utilizados está aqui no box de informações. Feliz dia dos pais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!